O anjo do céu O anjo do céu que trouxe pra mim É a mais bonita, a joia perfeita Que é pra eu cuidar, que é pra eu amar Gota cristalina, tem toda a inocência Vem, oh meu bem, não chore, não vou cantar pra você Vem, oh meu bem, não chore, não vou cantar pra você O anjo do céu que me escolheu Serei o seu porto, guardião da pureza Que é pra eu cuidar, que é pra eu amar Gota cristalina, tem toda a inocência Vem, oh meu bem, não chore, não vou cantar pra você Vem, oh meu bem, não chore, não vou cantar pra você Vem, oh meu bem, não chore, não vou cantar pra você Vem, oh meu bem, não chore, não vou cantar pra você Algumas vezes Olhando as cartas Eu penso Será real Não quero Viver sozinho Pois viver sozinho É tão normal A solidão que dói É a mesma que me fortalece E me faz Crescer Se hoje eu me sinto Mais forte Tenho que agradecer A você Seu olhar Seu olhar Em mim Me faz O seu olhar Me faz assim Meu olhar Meu olhar Sorri Meu olhar Sorri Sorri Quando você sorri Quando você sorri Pra mim Pra mim Você não sabe Quanto tempo Te esperei Meu pequeno talismã O presente O presente mais precioso Que ganhei de Deus Minha estrela da manhã Não vai Não vai Não vai Achar que alguém te esqueceu Pois não Pois não há Não, 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 não há Alguém 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 que te queira mais que eu Quando o sol Quando o sol se pôr Meu amor Lembra que eu Sempre estarei com você Um sinal De nós dois Que nosso amor No pôr do sol Eu não vejo a hora De poder te ver Pra ficar bem de pertinho E te dizer Como eu te amo Eu gostaria de fazer um convite Pra todo mundo ficar de olho Aqui no painel Afinal de contas Ela não chegou ainda Mas ela já tem a história dela Já começando a ser formatada Então todo mundo Tinha ali no painel Pra ver a história Da Isabel Já planejei Todo o seu quarto Já sei de cor Toda a canção Que eu vou cantar Pra você Eu já contei Pra todo mundo Dentro de mim Tem outro alguém Eu quero poder Te tocar Te abraçar Me te ver Enfim Sei que o seu pai Parece meio bobo Quando fala com você Mas ele vai ser seu herói Vai fazer de tudo Pra te proteger Pode bater palma Faz barulho Faz barulho Faz barulho Aqui já falta pouco E a gente tá ficando louco Pra poder te segurar nos braços Pra ouvir a sua voz E acalmar o teu choro Te ver dando seus primeiros passos Pra poder te fazer regras Pra poder te fazer regras Pra poder te fazer regras A Thais me confidenciou uma coisa A Gabriel que diz assim Desde o dia que o Gabriel Soube que a Thais Estava grávida Ele assumiu efetivamente O papel de marido e pai E hoje Todas as noites Nós rezamos juntos Um pai nosso Em voz alta Pra que essa criança Se sinta abençoada Eu queria que vocês Se sentissem abençoados Agora Sendo acolhidos por todos Com uma salva de palmas Por favor, queridos Aplausos 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 Eu te recebo como meu marido Te prometo ser fiel Te amar e te respeitar Na alegria Na alegria Na tristeza Na saúde Na doença Todos os dias De nossas vidas Thaís eu te recebo como minha esposa te prometo ser fiel te amar e te respeitar na alegria e na tristeza na saúde e na doença todos os dias de nossas vidas Música 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 Pai nosso que estás no céu santificado seja o vosso nome venha a nós o vosso reino seja feita a vossa vontade assim na terra como no céu o pão nosso de cada dia nos dai hoje perdoai as nossas ofensas assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido e não nos deixeis cair em tentação mas livrai-nos do mal Amém Em nome desse Deus em nome da família eu quero abençoar essa união e os declarar marido e mulher Beijo na noiva uma salva de palmas com tanta gente pelo mundo você resolveu esbarrar em mim com toda liberdade pra voar você decidiu pousar e não mais partir como é lindo ver você sorrir e admirar você do ir e admirar você do ir eu queria só agradecer a presença de todo mundo quem tá aqui são as pessoas que realmente são muito importantes pra gente e a gente tá muito feliz foi muito difícil guardar segredo eu queria contar pra todo mundo o tempo inteiro um monte de gente meio que desconfiou pelo tamanho da festa mas a gente tentou dar uma enrolada acho que grande parte a gente conseguiu eu sei que quase todo mundo casado mas como casamento todo mundo joga o buquê a Glaucia fez um buquê pra eu jogar cadê? quem não casou pode vir no papel quem tiver solteiro eu vou jogar o buquê vem gente eu não sei o que mais legal do que a gente tem ela estava olhando meio que mal com a mão e a mão com a mão e a mão com a forma de um L com a cabeça bem, as anos começam a vir e eles não estão a vir eu me liguei as regras e eu peguei na terra não faz sentido não viver com tudo o seu cérebro é inteligente mas o seu cérebro é fechado há muito tempo para fazer um dois três e foi é é é é é é a vez do Rafael é Vamos lá! 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 Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.